Você amarra fazendo a foto pra mostrar bonito o trabalho que tem que fazer justo do que trabalhar, né? Esse, com certeza, foi um dos trabalhos mais marcantes da minha vida. A Fer me chamou pra desenhar na parede uma árvore genealógica e essa frase perfeita de nunca foi sorte, sempre foi Deus. A gente chegou e se deparou com um paredão. A parede era literalmente enorme. Então a gente dividiu a parede em três partes. Enquanto eu ia fazendo os contornos, a Lau e a nossa artista Mirim Belli iam preenchendo. A Fer queria essas pinturas em parede.